Olá turminha do SEIQ, eu me chamo Vitorugo. Já que estamos em casa, vamos compartilhar uma história? Eu vou começar. Era uma vez Jubileu, ele era um burrinho. Ele gostava de andar no meio das árvores, no meio das florestas. Gostava de andar no meio de muitos animais. Todos os dias, pelas manhãs, ele passeava pela floresta, visitava os bichos e tomava um banho bem gostoso no rio. Uma certa manhã, ele acordou bem cedinho e se perguntou, como será meu dia? Hoje, o que eu posso fazer para me divertir? Ele pode brincar, ele pode ficar correndo. Ele pode conversar com o coelhinho, ele pode brincar. Oi, meu nome é Lourenço, o burrinho pode passear na praia e jogar bola. O nome é Maria Júlia e o que o burrinho fez. De repente, o burrinho olhou para o lado e falou para o jabuti. Vamos entrar debaixo daquela árvore bem grande que eu vou contar uma linda história para você, meu amigo jabuti. Oi, meu nome é Lara. E o amigo jabuti gostou tanto da história que o burrinho Jubileu contou, que saiu correndo para contar para o seu amigo jacaré. E aí, o burrinho Jubileu foi para o lago e encontrou o tatu. E eles brincaram, brincaram até cansar. Depois que o burrinho Jubileu descansou, ele foi já fazer um lanchinho junto com o seu amigo cavalo corcel. A festa teria muitos bichos, o leão, o segre e muitos outros. Até a dona, a lanha, vivia a animar a casa na floresta com uma grande festa.